É isso aí galera, vamos lá! Live 103 na área, bora! Sejam todos muito bem-vindos, 7h55 da manhã, vamos para a nossa live, ontem não fizemos, tá? E provavelmente a nossa live deve mudar de horário, então estou fazendo, estudando aqui algumas mudanças na agenda, para voltar para a academia, voltar a treinar, voltar a cuidar da saúde também, então devo passar a live aí para a hora do almoço, meio-dia, meio-dia e meia, por aí, beleza? Então, essas devem ser as últimas lives de manhã ali, por volta de 7h40, 7h50 da manhã, beleza? Que daí eu consigo pegar algum espaço lá no escritório, fazer a live de lá e de manhã antes de ir para o escritório consigo, no horário da live na academia. Beleza? Mas é isso galera, então provavelmente para a semana que vem aí a gente já deve ter algumas mudanças na nossa live. Mas enquanto isso não chega, vamos lá galera, vamos começar o nosso bate-papo, 7h56 da manhã, 15 de dezembro, sexta-feira com o sol, tempo aberto aqui em São Paulo. Vamos lá, vamos falar dos fundos imobiliários, antes da gente começar, para quem tem interesse na minha assessoria de investimentos aqui pela XP, quem está assistindo aqui pelo Instagram, pode me chamar no direct, me manda uma mensagem, te apresento o escritório, apresento como que funciona a assessoria. Se fizer sentido para você, a gente avança, eu começo o seu acompanhamento aqui na XP. Quem está assistindo a gravação aqui no YouTube, o meu Instagram está aqui na descrição do vídeo, pode clicar e aproveita e já me segue, todo dia tem conteúdo, tá bom? E aí, me manda uma mensagem lá no direct e a gente conversa, marca a reunião. Então, se fizer sentido, a gente avança para a assessoria. Beleza galera, então vamos lá, live 103 na área. Vamos começar já trazendo aqui algumas notícias, tá? XPPR11, tá? Tem uma notícia antes aqui sobre o TRNT e tal, mas vamos falar do XPPR, tá? XPPR é um fundo que a gente já comentou em algumas lives, eu já trouxe inclusive um vídeo sobre o XPPR, XPPR falando lá do imóvel que ele tem na Faria Lima, tá? E aí, o que a gente está vendo no XPPR, pessoal? XPPR, o fundo, tem tido ali uma sequência razoável de altas, muito em função do seguinte, XPPR contratou uma boutique financeira, tá? Para poder assessorar, para poder ajudar na venda dos imóveis, visando reduzir a alavancagem. Beleza? Então, hoje o XPPR, ele é um fundo que tem três lajes corporativas, deixa eu virar aqui para mim, vou abrir o relatório gerencial enquanto isso. O XPPR, ele é um fundo que tem três lajes corporativas, uma lá na Faria Lima, outra em São Paulo, tem uma na Faria Lima e duas em Alphavide, beleza? E aí a gente tem o seguinte, o fundo está ali num patamar de vacância na casa de 45%, 46%, ele já tem isso já há um bom tempo, e a alavancagem do fundo é razoável, o fundo tem aí mais ou menos 580 milhões de endividamento. Então, o fundo contratou a assessoria para que seja feito ali um estudo sobre venda desses imóveis, beleza? Inclusive, até mesmo se precisar liquidar o fundo, o fundo vai ser liquidado. E aí o mercado acaba se animando com tudo isso. Deixa eu abrir aqui o relatório do XPPR, só para mostrar aqui os principais indicadores. Então, é um fundo, a tese é até interessante, só que o fundo é um fundo de laje corporativa, está exposto ali numa região que tem um histórico de vacância relativamente alto, que é a questão ali de estar exposto em Alphavide, Alphavide é uma região de São Paulo, lá em Barueri, que está sofrendo com vacância, e aí o fundo está muito exposto nessa localização, e aí acabou sofrendo também os reflexos aí da pandemia. Então, o fundo tem uma alavancagem alta, acabou se alavancando para poder financiar sua tese, só que a tese acabou não indo muito para frente, veio pandemia, enfim, veio aí home office e acabou bagunçando com tudo, tá? Então, hoje é um fundo que tem uma alavancagem alta, que tem uma vacância alta, tem dificuldade de gerar receita. É o que a gente sempre fala, vacância é algo que incomoda fundo de tijolo. Se a gente tem uma vacância alta, você vai ter menos receita, porque você tem mais espaço vago, e aí no caso aqui do XPPR, a gente tem uma dificuldade para poder honrar os compromissos, beleza? Então, vacância alta impacta a geração de receita, que vai impactar a dividendo, vai impactar também a saúde financeira do próprio fundo, beleza? Então, para que vocês possam ver, esse aqui é o relatório gerencial mais recente do XPPR, e aí o que a gente tem aqui? Alguns inquilinos como Shopee, Merck, Uber, Cielo, a maior parte dos contratos vem sendo para além de 2025, só que olha aí o patamar de vacância. Um patamar ali por volta de 45% nos últimos 12 meses. E desde quando eu comecei a acompanhar o XPPR, ele tem esse patamar de vacância. Então, realmente, é um cenário complicado, quase metade do fundo, metade da área bruta alocável do fundo, está vaga. Então, você tem ali uma influência muito pesada na geração de receita, uma influência muito ruim na geração de receita. E aí, obviamente, você acaba tendo dificuldade também para pagar os dividendos, tá? Aqui são os três imóveis do XPPR, tá? O que eu fiz no vídeo foi esse daqui, que é em frente ao Largo do Batata, ali na Faria Lima, e esses dois aqui estão em Alphavide, tá bom? Alphavide, a gente tem ali um cenário complicado para vacância. E aqui a gente tem a alavancagem do fundo, como a gente pode ver, 581 milhões. Então, o fundo está com dificuldade de fazer novas locações, o fundo tem uma alavancagem alta, já chegou a vender outros imóveis, inclusive, até mesmo no prejuízo, para poder quitar ali, tentar resolver a alavancagem, tá bom? Então, essa notícia da contratação de uma boutique para poder ajudar, acabou animando o mercado, o mercado acaba precificando ali uma melhora desse cenário. E eu também não me espantaria se a gente tivesse a liquidação desse fundo. Se o fundo conseguir vender os imóveis, seria até uma oportunidade interessante para tirar esse fundo aí, que acabou não dando muito certo, das costas da XP. Perfeito? Então, a ideia é vender ali os imóveis para conseguir reduzir a alavancagem, e a gestão até colocou que se tiver que liquidar o fundo e vender tudo, que assim seja. Bom, maravilha! Pessoal, quem tiver dúvida, pode comentar aqui embaixo, tá? Fique à vontade. E quem tiver interesse na assessoria, pode me chamar no direct, quem está aí no YouTube assistindo a gravação, meu Instagram está aqui na descrição, pode me mandar uma mensagem, que a gente marca uma reunião e conversa. Beleza? Galera, então vamos seguir mais uma reportagem. Inclusive, eu falei, fiz um conteúdo sobre ela ontem, que é essa daqui. Além da Selic, veja fundos imobiliários com retorno de dividendos perto de 20%. Eu fiz um vídeo também, gravei um vídeo que vai lá lá na segunda-feira no YouTube, falando exatamente sobre essa reportagem, mas eu decidi trazer aqui, porque é algo realmente importante. Aí aqui tem toda a contextualização da nova taxa Selic, nossa taxa Selic vai fechar o ano de 2023 em 11,75% ao ano. E aqui a gente tem a tão falada tabelinha de fundos imobiliários que pagam dividendos acima da Selic. Eu vou chamar a atenção para esses três primeiros aqui. BNMG, DEVA e HCTR. Eu vou chamar a atenção para esses três caras aqui. BNMG, DEVA e HCTR. Bom, DEVA e HCTR, nós já falamos várias vezes aqui durante o ano de 2023, os vários episódios envolvendo o Gramado Parques, outras inadimplências, envolvendo a redução do dividendo por causa de restrição contábil, principalmente no HCTR, envolvendo também ali o possível conflito de interesses, da Fortsec, que é a securitizadora do Gramado Parques, e as gestoras, a HCTR, a DEVAN, a R-Capital. Então a gente já falou várias vezes sobre esses cenários complicados no TORD, no DEVA, no HCTR e no VSLH. E aí, galera, o que aconteceu? Esses fundos envolvidos em todas essas polêmicas acabaram sofrendo desvalorizações muito fortes no mercado. Dividend Yield, como é que é a fórmula do Dividend Yield? Quanto o fundo pagou de dividendo, dividido pelo preço da cota. O quanto foi pago de dividendo, dividido pelo preço da cota. Se o preço da cota cai, o Dividend Yield sobe. É matemática. Preço da cota e Dividend Yield são coisas inversamente proporcionais. Então quando você tem uma desvalorização forte no mercado, você acaba tendo uma alta do Dividend Yield. Então não é porque o Yield está alto que o fundo é bom. A ação também, cenário para a ação é a mesma fórmula. Não é porque o Yield está alto que necessariamente a ação, o fundo imobiliário são bons pagadores de dividendos. A gente pode estar tendo uma forte desvalorização e daí o Dividend Yield foi lá para cima. É matemática. Então cuidado, e é um erro muito comum. Eu já cometi esse erro lá atrás, quando eu comecei em 2019 com fundos imobiliários, de olhar só o Dividend e investir. Eu vejo pessoas fazendo isso com fiagros. Por exemplo, o fiagro custa R$10 e está pagando um Yield lá a mais de 1% ao mês. Beleza, mas você já olhou a carteira de crédito desse fiagro? Você olhou se tem algum problema? Você viu a liquidez? Ah, não, só entrei porque custava R$10 e pagava bem. Cuidado. Então, quando a gente vai olhar, fazer uma tomada de decisão ali, de investimento, seja em ação, seja em fundo imobiliário, a gente tem que olhar os outros indicadores. Não é só o Yield, não é só o preço. A gente tem que olhar fundamento, tem que olhar qualidade, tem que fazer uma análise quantitativa e qualitativa. Lembrando aí os meus tempos de faculdade de química, para quem não sabe, sou graduado em química e mestre em ciências. Então, na química, a gente tem a química quantitativa, que está preocupado em saber o quanto tem, e tem a química qualitativa, conseguir determinar o que é. Então, é importante que a gente consiga olhar os indicadores numéricos, mas também que a gente consiga ver a qualidade da gestão. Beleza? Então, cara, você vê os dois fundos, o DEV e o HCTR, passando aí diversos problemas de inadimplência, tem a questão do conflito de interesses, caíram significativamente os dividendos, HCTR chegou a reduzir o dividendo para 17 centavos, e agora vem aí uma retomada, anunciou 27, depois anunciou 24, mas era 34. Nem vi quanto que o HCTR anunciou de dividendos nesse mês, deixa eu dar uma olhada. Mas o que a gente observa? O fundo realmente desvalorizou. E aí, 34 centavos. E aí, de novo, 34 centavos. E aí é natural que o dividendo de UTSUBA. Mas, de novo, não é porque o yield está alto que o fundo é bom. Da mesma forma que não é porque o yield está baixo que o fundo é ruim. A gente precisa ter essa noção. Ok? Então, cara, deva e HCTR. Fundos de papel high yield, que estão tomando inadimplência, HCTR está indo até mais além, teve problema com o Gramado Parques, voltou a negociar títulos de dívida do Gramado Parques, tem a questão do conflito de interesse, é complicado. Então, isso é o que você leva quando você tem o HCTR. BLMG. Galera, vamos falar do BLMG, porque qual que é o ponto aqui no BLMG? Dividend Yield foi lá para cima. Por quê? O fundo teve uma alta desvalorização. Uma alta desvalorização fica meio estranha. Teve uma forte desvalorização. Galera, por que o BLMG teve uma desvalorização? O BLMG é um fundo de logística. Por que o BLMG teve uma queda? Deixa eu virar aqui para vocês e explicar. Saiba essa matéria no dia 8. O fundo caiu mais de 10% após cortar o dividendo pela metade. O último dividendo do BLMG tinha sido de R$0,66. Deixa eu colocar aqui no status investe. BLMG tinha sido de R$0,66. Só que o próximo dividendo, o dividendo de... Deixa eu colocar aqui no gráfico. O dividendo que foi pago em novembro, R$0,66. O de dezembro, R$0,30. Ou seja, a gente teve uma queda de mais de 50%. Por quê? O fundo colocou no relatório que vai priorizar o pagamento do seu endividamento. Vai usar dividendo... Ai, peraí. Dei vontade de espirra. Enfim. Boa, passou. O fundo cortou o dividendo para poder justamente ter caixa para poder pagar a alavancagem. Então, o fundo tem hoje uma alavancagem de R$671 milhões. Então, o fundo reduziu o dividendo para poder justamente pagar a sua alavancagem. E aí, o que o mercado fez? O preço ficou já um cenário terrível para esse fundo. Não à toa, ele caiu mais de 10%. Então, de novo, preço da cota cai. O que acontece com o dividend yield? Vai lá para cima. E aí você vê o yield ali beirando os 20%. Mas, poxa, quando você vai olhar, o fundo reduziu o dividendo. Reduziu o dividendo para poder pagar a alavancagem. Está com uma alavancagem alta. O fundo está com uma alavancagem de R$670 milhões. E ele tem um patrimônio de mais ou menos R$1 bi. São quatro imóveis. Complicado. Então, como é que, poxa, você vai entrar num fundo que está ali como um fundo que está pagando um dividendo acima da Selic. Só que, na real, quando você vai ver o real por cota, que é o que realmente importa, você tem que olhar o real por cota. Não é o yield, na verdade. Você tem que olhar o quanto que está entrando. O yield, você está pegando do passado. Dividend yield é algo do passado. Aquela distribuição você não pega mais. Então, você tem que olhar o quanto que está entrando no seu bolso, por cota. É isso que vai fazer a diferença, na real. Então, quando você olha e vê que o fundo cortou mais da metade do dividendo para poder resolver a alavancagem, beleza, o fundo está segurando o caixa ali para poder se resolver financeiramente. Mas não dá para dizer que esse é um cara que, nossa, está pagando altos dividendos. Não, ele está, na verdade, cortando o dividendo. E, inclusive, no relatório gerencial dele, deixa eu abrir, ele mencionou que tem a perspectiva de fazer mais um corte desse, até mais expressivo do que esse que foi feito, para poder também resolver a parte de alavancagem. Então, é um fundo que tem uma alavancagem alta, tem ali um risco razoável, e está cortando o dividendo para poder, justamente, organizar a casa. Está aqui, isso aqui é o relatório gerencial, e aí a gente está nesse parágrafo aqui. Importante ressaltar que, apesar do fundo não ter vacância e ter boa geração de caixa, o objetivo principal nesse momento é de reduzir a alavancagem, principalmente a que está vinculada ao ativo de Jandira, aqui em São Paulo. Em adição às amortizações mensais, o fundo irá fazer uma amortização antecipada do CRI Jandira em dezembro, e, para tanto, haverá um impacto no dividendo de novembro, pago em dezembro, e potencialmente em um mês adicional de maneira mais expressiva. Ou seja, a gente está num cenário de redução de dividendos para poder, justamente, organizar a casa. Então, será que, realmente, esse yield alto é sinônimo de um fundo bom pagador? Complicado, bem complicado, bem complicado. E aí o mercado acabou precificando isso, tá bom? Então, qual que é a principal mensagem que eu quero trazer aqui? Não olhem só para o yield para tomar uma decisão de investimento num fundo imobiliário, numa ação. Não olhem só para o yield. Olhem, olhem para todo o contexto. Relatório gerencial, equipe de gestão, os parâmetros do fundo, se for um fundo de tijolo, localização dos imóveis, vacância, vencimento de contratos, total de imóveis, total de inquilinos, tudo isso. Tipicidade de contratos, se for um fundo de papel, olha o percentual de cria subordinado, diversificação geográfica, onde estão as garantias, quais são as garantias, LTV, tudo isso. Então, não é só olhar o yield e, poxa, vou entrar porque está pagando alto. Não, você tem que olhar o real por cota, o quanto está entrando, você tem que olhar todos esses critérios de qualidade do fundo. Você vai olhar alguns indicadores operacionais, você também vai olhar algumas coisas mais de qualidade, transparência da gestão, equipe, tudo isso. Galera, tem dúvida? Comenta aqui embaixo, manda aí, fica à vontade, pode chamar. E quem tiver interesse na assessoria, pode me chamar lá no direct, quem está assistindo a gravação aqui do YouTube, meu Instagram está aqui na descrição, pode me chamar lá também, aproveita, já me segue também. Beleza? Boa, vamos lá. Galera, teve uma novidade boa aí também, eu gravei um vídeo, mas eu acho que eu não lancei ainda, tá? Então, vou trazer aqui para vocês na live e vou lançar esse vídeo também, tá? A gente tem o IFIX, que é o nosso índice de fundos imobiliários, a gente tem o Ibovespa, que é o nosso principal índice de ações e agora nós temos o IFIA, o índice de fiagros. É o primeiro índice de fiagros do Brasil que foi desenvolvido pela Genial, perfeito? E aí, deixa eu trazer aqui para vocês, IFIA, primeiro índice de fiagros do Brasil que já supera o IFIX. Beleza? Deixa eu trazer aqui, também fiz um vídeo sobre o IFIA, vai ao ar, se eu não me engano, na segunda-feira. Então, a gente tem aqui um comparativo, o IFIA apresentando nesse período aqui de um ano, período muito curto, apresentando uma volatilidade menor e um retorno acumulado maior aqui, em relação ao IFIX. Mas, de novo, é uma janela muito pequena para a gente já poder dizer que os fiagros são muito melhores que os fundos imobiliários. A dinâmica dos fiagros é diferente, existem riscos diferentes que precisam ser avaliados, risco de commodity, risco climático. É uma indústria que está em consolidação, deixa eu virar para mim. É uma indústria que ainda está em consolidação. Hoje a gente tem ali mais de 300 mil cotistas. Em todos os fiagros, quando a gente pega fundos imobiliários, tem um fundo imobiliário que sozinho tem mais de 300 mil cotistas. MXRF, por exemplo, XPLG, HGLG, fundos que sozinho já possuem mais de 300 mil cotistas. É evidente que a indústria de fiagros cresceu muito. Muito se deve também ao fato da gente ter ali as cotas sendo negociadas a 10 reais. Então, isso acaba trazendo aquele pequeno investidor que investe bem pouco no mercado. Mas é importante a gente entender que é uma indústria em consolidação. É uma indústria que a gente ainda tem fundos com baixa liquidez. Liquidez da ordem de 50 mil reais, 100 mil reais de negociação diária. Então, é um risco mais alto. E fora a carteira de crédito. A gente pode ter ali financiamento. A gente encontra isso bastante. Financiamento de produtores pequenos, médios, que não tem um nível de governança corporativa robusto. Não tem um nível de balanço, auditoria e robusto. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Não é, ah, vou vender tudo em fundo imobiliário e colocar nos fiagros porque o IFIA está melhor que o IFIX. A gente está olhando uma janela de um ano. Então, o IFIA começou em 2021. Então, é importante a gente ter isso em mente também. Então, o IFIA começou contando com 17 ativos. Deixa eu virar aqui para vocês. Então, essa é a carteira teórica do IFIA. A maior participação aqui é do KNCA, que é um fundo da Quineia. É o fundo da Quineia. Rura11, 16% aqui. Então, 36% aqui são fundos atrelados ao Itaú. O Rura11 pela Itaú Asset e 20% a Quineia, que está atrelada também ao Itaú. A gente tem 10% aqui do VEGIA, quase 9% do RIZAG, 6% aqui do Betal. Quase 6% aqui do XPCA. Beleza? Outros fundos aí também participando. A Azequê, o Soli da Azequeste. Betrac, que está passando por um cenário um pouquinho complicado, com o Carabar Bergamasco, que anunciou inclusive recuperação judicial. CPTR, fundo da Capitânia. Então, aqui nós temos os 17 fundos que fazem parte da carteira teórica do IFIA. E aí, para quem está pensando em investir em FIAGRO, pode ser uma boa olhar lá se o fundo está no IFIA, porque se o fundo faz parte do índice, da mesma forma que se um fundo imobiliado faz parte do índice, significa que a gente está falando ali de um... A princípio, obviamente não é regra. HCTR faz parte do IFIX, né? Enfim. Está aí. Mas já é pelo menos um critério a mais de qualidade. Beleza? Pelo menos já é um critério a mais aí de qualidade. Tá? Rura11 é um bom fundo para se ter no momento? Bom, pergunta aí do Alex. Aí vai depender, Alex, do que você está buscando com a sua carteira. O Rura11, vamos dar uma olhadinha aqui nele, ver se a gente consegue abrir o relatório gerencial. Então, o Rura11... Ele é o fundo aí da Itaú. Beleza? E se eu não me engano, ele dá exposição também 100% em CDI. Então, deixa eu colocar o relatório gerencial para vocês verem. Rura11, beleza? O fundo que vai dar aí 100% de exposição em CDI. A média de retorno CDI mais 3 até 3,5. Tá? Ó. Então, a gente tem 79% do fundo em crédito agro. A gente tem aqui uma boa exposição setorial. Beleza? A gente tem uma boa diversificação setorial. Então, quanto mais diversificado a gente tem ali um fiagro, melhor tende a ser para risco. Beleza? Quanto mais exposto em diferentes segmentos, melhor. A gente tem risco de commodity. A gente pode ter ali uma commodity não indo muito bem. Então, se você tem diversificação em commodity, se você tem diversificação em segmento, financia outros segmentos, segmentos mais alternativos ou outros segmentos que são relevantes para a indústria do agro, você pode estar, por exemplo, entrando em empresas que já são mais consolidadas. Você está falando de crédito corporativo. Então, acaba tendo um nível de segurança maior. Outro ponto que é importante, ó. Exposição geográfica. Quanto mais diversificado geograficamente você tem um fiagro, melhor. Ainda mais, ó, o que a gente está passando. A gente está em um período de El Nino. Quantas ondas de calor a gente já teve? Só nesse finalzinho de ano. Quantas ondas de calor a gente já teve? Aqui em São Paulo, cara, a gente deve ter mais uma. A gente já passou por duas terríveis aqui no Rio também. Então, imagina, você ter ali uma região que está sofrendo muito com o calor, está tendo pouca chuva, ou então está tendo muita chuva, isso pode acabar afetando a produção. Beleza? Já se tem uma expectativa, por exemplo, de que haja uma redução no plantio de soja, isso acaba também atrasando o plantio de milho. Então, toda essa dinâmica de clima acaba impactando produção, impacta preço. Então, se você tem uma determinada commodity, aí a produção fica impactada, receita fica impactada, se você tem um produtor ali daquela commodity, ele pode ter dificuldade para gerar receita, dificuldade para honrar os pagamentos aqui dos fiagros. Então, é importante você ter uma diversificação geográfica, uma diversificação de commodity, diversificação de segmento. Beleza? Então, ó, 18 segmentos e culturas, bem interessante. Então, comentários aqui do gestor, informação aí sobre a carteira e tudo mais. Então, é um fundo que vale a pena, sim, dar uma estudadinha, dar uma avaliada. É uma casa grande, Itaú Asset, beleza? Então, vale a pena dar uma olhadinha. É um fundo que vai te dar exposição aí em CDI. Então, avalia como é que está a composição da sua carteira em termos de indexador, se você tem muito CDI, se você tem muito IPCA, tá? E entender que nesse cenário de redução de taxa Selic, a gente vai tender a observar dividendos menores, tá? Mas não é porque a gente está tendo redução no dividendo que o fundo necessariamente está ficando ruim. É só uma reação que está acontecendo na economia. Beleza? Márcio perguntou, bom dia, o professor fala sobre ações também? Já falei, tá Márcio? Já falei. Quando eu tinha um outro perfil, eu falava sobre ações, falava sobre tudo. Nesse aqui eu decidi focar em fundos imobiliários, tá bom? Mas eu trago ali alguns insights, algumas coisinhas nos stories, tá bom? Até por causa do meu trabalho, tá? Então, hoje eu estou na assessoria, eu não falo só de fundo imobiliário com os meus clientes. Até porque, inclusive, o que eu menos tenho falado com os meus clientes é sobre fundos imobiliários, olha que coisa. Tenho falado muito de renda fixa. Tenho feito muita alocação em renda fixa, olha que coisa. Então, lá na assessoria, na XP, eu acabo falando de outros temas. Com os clientes, eu acabo falando de outros temas. E aí eu acabo também trazendo um pouquinho, eu tenho compartilhado bastante aprendizado aqui nos stories. Não sei se você tem conseguido acompanhar, mas, por exemplo, ontem mesmo eu tive uma reunião com um cliente que está vindo do Nubank e ele tinha o NDIV11. Ele tinha, não, ele tem o NDIV11. NDIV é o primeiro ETF de ação que paga dividendo. É o primeiro ETF do Brasil focado em ação e que paga dividendo. Está pagando aí dividendos mensais. O primeiro dividendo foi de R$0,25 em novembro e ontem pagou R$1,89. Até esse meu cliente falou assim, pô, Carol, o NDIV pagou e tal. Pagou R$1,89 por cota. É um dividendo tributado, 15%. A ideia é pagar dividendos mensais. Beleza? Então, ontem mesmo no story eu estava falando um pouquinho sobre o NDIV, que é um ETF que dá exposição em ação. Nos conteúdos aqui, eu não falo sobre ação porque eu decidi focar em fundos imobiliários. Eu decidi me tornar uma referência em fundos imobiliários. Mas, na comunidade de geração de renda, que é o meu grupo lá, onde eu falo sobre milhas, sobre investimentos, na assessoria e até mesmo aqui nos stories, eu acabo trazendo um pouquinho de conteúdo sobre ações. Então, se você quiser também aprender mais sobre ações, você pode até me chamar, Márcio, no direct, que daí se fizer sentido, a gente pode fazer a assessoria. Lembrando que a assessoria pelo AXP não é paga. Você não vai ter que desembolsar dinheiro para mim para eu ter o seu acompanhamento. Eu falo que você precisa de duas coisas, ter a conta no AXP e ter o interesse de ter a minha assessoria. É só isso, é o que basta. Anderson, eu não tenho conta no AXP. Não tem problema, a gente abre a conta, vinculo você na minha base e ótimo. A gente começa a assessoria. Se você já tiver a conta, é só fazer a transferência de base. Então, aqui no Instagram eu não falo, não crio conteúdo sobre ações. Nos stories, trago ali alguns conceitos que podem estar relacionados com o que eu estou trabalhando com os meus clientes. Mas quando eu faço alguma reunião ali para trocar uma ideia, já fiz reunião para falar só de carteira de ação. Mas aí foi em função do meu trabalho com o cliente lá na XP, lá na assessoria. Tá bom? Então, quem quiser aí conversar mais sobre ações, pode me chamar na assessoria. Beleza? Então, galera, mais uma novidade aí do mercado e FIA, agora o primeiro índice de fundos imobiliários, primeiro índice de FIAgros do Brasil. E eu fico feliz, cara, com tudo isso, porque a gente está vendo o mercado cada vez mais se consolidar. Agora, tem o índice de fundos imobiliários, caramba, tem o índice de FIAgros, então isso acaba trazendo mais visibilidade. Você tem fundos fazendo desdobramento, beleza? Então, você está vendo aí cada vez mais fundos desdobrando, indo para a base 10. Você tem emissão rolando, beleza? Você tem novos fundos indo para o mercado também, fundos alternativos, por exemplo, Juro 11. A gente trabalhou bem a oferta de Juro 11 que teve. Juro 11 é um fundo de infraestrutura. Consegui fazer alocação para alguns clientes. Já fiz vídeo aqui no YouTube sobre o Juro 11, que é uma estratégia bem interessante. É um fundo de infraestrutura. Então, você tem dividendos isentos, você se expõe em ativos que te dão proteção contra a inflação, você tem ali debêntures incentivadas, e você tem ali também a questão do ganho de capital ser isento. Então, realmente, você tem ali um instrumento muito interessante para a pessoa física comum, beleza? E aí, a gente vê cada vez mais o mercado se consolidando, cada vez mais o mercado crescendo, e isso é muito positivo. ETF, que paga dividendo, da exposição em ação, que paga dividendo mensal, algo que estava disponível desde o início desse ano, mas que começou a ser negociado aí em outubro. Então, a gente está vendo aí o mercado crescer bastante, e isso é muito positivo, e quem ganha são os investidores, quem ganha é o Brasil. Então, eu acho, são notícias muito, muito positivas. Show de bola, galera? Maravilha? Então, pessoal, por hoje era isso, tá? Então, era o que eu queria trazer aí hoje, o que eu tinha separado para trazer, tá? Muito obrigado pela participação, pelas perguntas. Quem tiver interesse na assessoria, pode me chamar no direct, me manda uma mensagem. Quem está assistindo aí a gravação, pode me chamar no Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo, me manda uma mensagem. Aproveita e me segue também, todo dia tem conteúdo, tá bom? E é isso, contem comigo, uma excelente sexta-feira para vocês, um excelente final de semana. Tem muito happy hour rolando, então se você tiver um happy hour hoje, bom happy hour, boa confra de final de ano. E é isso, amanhã provavelmente teremos live, tá? Mas deve ser provavelmente a última live que eu vou fazer de manhã, tá? Devo mudar o horário para a hora do almoço, tá? Para que eu possa, enfim, voltar para os trilhos aí, voltar a treinar, voltar a cuidar da minha saúde também. Beleza? Então galera, é isso, obrigado, vamos em frente, contem comigo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!